Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar primeiramente sobre o governo do estado do Rio querer pagar um milhão por um token estatal. Bem, vocês já sabem o que vai dar isso, né? Vocês viram aí o caso que aconteceu com o vírus chinês que tiveram que abrir hospitais de campanha, três hospitais que nem chegaram a ser utilizados, muito dinheiro público foi perdido, tá? Tendo uma grande investigação aí e na minha opinião pode ser que aconteça a mesma coisa com esse projeto aqui. Darei pra vocês todos os detalhes com relação a esse projeto, em qual fase se encontra esse projeto, tá? E qual deverá ser aqui o tipo de destinação, pra onde é que vai o dinheiro e como foi que o estado justificou uma gastança tão grande, tá? Vou falar também nesse vídeo sobre um cara que perdeu 540 mil reais numa suposta falha de segurança naquela carteira física de hardware, a chamada Hard Wallet da Ledger, tá? É um tipo de alerta muito importante pra você que quer armazenar suas criptomoedas de forma segura e tá pensando em comprar essa carteira, tá? Então, portanto, fica comigo até o final desse vídeo que esse vídeo tá bem importante justamente pra você. Demorou? Agora só um recado rápido pra aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal pra se inscreverem, darem o like e compartilharem com o geral. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Caso você queira trocar alguma ideia comigo ou então receber notificação dos próximos vídeos lá pelo WhatsApp, é só adicionar esse número que tá passando embaixo na sua tela aos seus contatos e mandar um oi. E também se você quiser participar de uma sala de sinais inteiramente grátis, é só acessar o primeiro link da descrição. Demorou? Recado dado, agora vamos comentar aqui com relação mais um tipo de notícia aí que fica brosa e absurda aqui em Terra Tupnikinf, tá? Onde cerca de um milhão de reais estaria sendo separado pra ser gasto, não é investido não, será gasto, na minha opinião, vai ser gasto de forma completamente desnecessária pra uma criptomoeda, um token estatal. Nenhuma criptomoeda própria seria, seria um token. Por que esse valor tão alto? Não foi justificado aonde era que seria aplicado esse valor e também não foram dados detalhes sobre o projeto, né? Detalhes mais profundos. Só foram dados ali alguns detalhes superficiais. E olha só, você pega aqui a orelha da notícia e fala o seguinte, o projeto permite dar mais transparência aos gastos públicos. Muito engraçado isso, né? Que paradoxo. Um projeto que ninguém sabe como é que vai ser, ninguém sabe por que é tão caro, vai ser um projeto pra dar mais transparência nos gastos públicos no estado do Rio de Janeiro. Um estado que gastou uma fortuna com aqueles hospitais de campanha pra tentar combater o vírus chinês ali no Maracanã, que não teve ali ninguém. Então, um hospital que ficou as moscas, foi desmontado, um não, né? Foram três que foram desmontados, ninguém chegou a usar os hospitais de campanha e houve ali muita suspeita de corrupção. De fato, a situação não tá boa e os caras ainda não param, tá? Parece que de fato tá ali no DNA, tá no sangue dos caras agir dessa maneira, tá? Ser desse jeito. Porque agora inventaram essa história. Mas como é que funcionaria esse projeto? Em que fase o projeto tá atualmente? E assim, tá também, depois disso eu vou falar quanto é que custaria um token em média pra vocês se situarem do grau de absurdo que é esse valor aqui. Mas esse projeto ainda não foi, de fato, entregue esse dinheiro, né? Esse projeto já foi aprovado, mas tem de passar ali por outros tipos de etapas que não sabemos se de fato serão concretizadas ou não essas etapas. Eu suspeito bastante que, do jeito que funciona, não deve ser ali muito difícil pra que esse projeto seja aprovado. Mas agora, somente voltando aqui pra esse valor de um milhão de reais, na verdade, não é um milhão fechado, mas a verba é de R$ 999.912,40. E assim, você pensa, mas pô, Rodrigo, eu não entendo nada de desenvolvimento de criptomoedas, cara, mas pra fazer uma criptomoeda, né, um token, custa tão caro assim? E eu te falo que não. Eu conversei com um amigo meu, né, com o Wendel, que ele lançou um token, e ele falou que pra você lançar um token atualmente, a depender do token, né, a depender de qual blockchain você coloque aquele seu token pra circular, você vai pagar quase nada. Tem alguns tokens que são criados quase de graça. Claro, a gente fala da criação, não estamos falando aqui da questão do desenvolvimento de marketing do token, não estamos falando também de estruturas ao redor do token, mas um valor de um milhão de reais daria pra criar, olha, na minha visão daria pra criar mais de 20 tokens já completamente elaborados, com um plano de marketing feito. Inclusive, nessa conversa com ele, ele falou que esse tipo de projeto tá cheirando muito aquele projeto duvidoso também que aconteceu ali com o desenvolvimento de uma criptomoeda pros indígenas, envolvendo a FUNAI, que ficou aquele negócio meio obscuro, e que assim, de fato, venhamos e convenhamos que utilidade teria criptomoeda pra índio, tá? Então, tava de fato cheirando muito mal, resolveram ali abafar esse caso, bloquear esse projeto, e tomara que bloqueiem, na minha visão, eu acho que deveriam sim bloquear esse projeto de token estatal. Eu acho que criptomoedas devem ter a sua natureza privada preservada. Mas saindo dessa notícia aqui, vamos falar de outra notícia que é bem importante, uma notícia bem triste, mas que pode servir aqui como um exemplo pra gente que faz ali armazenamento de criptomoedas, né, chamada Hardware Wallet, como essa daqui que você tá vendo, né, na Ledger, que parece mais um tipo de pendrive que você conecta no seu computador pessoal, então no seu notebook, pra você fazer ali o armazenamento das suas chaves privadas que dão acesso às suas criptomoedas, porque o cara teria perdido cerca de 540 mil reais em uma suposta falha que teria acontecido nesse tipo de dispositivo. Lembrando que não é nada confirmado ainda, a empresa ainda tá em contato com essa pessoa pra saber se de fato houve tal falha, né, ele disse que teria sido hackeado, não se sabe se ele poderia ter perdido acesso às criptomoedas por mau uso, por exemplo, da própria carteira dele, ou se de fato ele teria sido hackeado. Mas lembrando, não há nenhum tipo de informação concreta com relação a esse caso aqui, tá? O que que teria acontecido? O cara tinha armazenado cerca de 100 mil dólares em tokens ERC-20 na carteira de armazenamento offline de criptomoedas, a Ledger, né, chamadas Hardware Wallets, ou popularmente conhecidos como Hard Wallets, que são ali as mais seguras, tá? De fato, esse tipo de qualificação ainda é presente hoje, esse tipo de carteira são as mais seguras dentre as opções de armazenamento que você tem, como, por exemplo, opções de armazenamento em carteira de papel, em carteira de computador e em carteira para celular. Ou seja, se de fato houve tal hackeamento, nesse tipo de opção, as outras opções são menos seguras ainda. Mas só ressaltando, caso de fato tenha acontecido algum tipo de hackeamento, nesse caso aqui, tá? Caso de fato comprovem que houve ali um hackeamento dessa carteira, pelo menos até agora, esse hackeamento só diz respeito a essa marca Ledger, e não a outras marcas de Hardware Wallets. Porque, de fato, temos aí a Trezor, que é uma empresa ali que é razoavelmente segura, e até hoje não sabemos, né, de falhas na segurança desse tipo de carteira, e vende aqui no Brasil. Inclusive, a loja que vende a Trezor, ela vendia a Ledger anteriormente, mas houveram problemas ali justamente no suporte ali com os fabricantes desse tipo de carteira, e eles resolveram paralisar as vendas da Ledger justamente por isso, justamente por causa dessa falta de sincronia. E atualmente eles vendem ali a Trezor, que, na minha opinião, é uma boa carteira sim. Mas esse cara que teria perdido os 100 mil dólares teria vindo por meio do Twitter, né, questionando a empresa, falando pô Ledger, perdi aqui cerca de 100 mil dólares, e agora como é que fico? Ele até soltou um palavrão, e aí a empresa tentou entrar em contato com o cara, falou que estaria averiguando esse tipo de problema, né, estaria ali meio que acompanhando o caso pra ver que de fato teria acontecido. Porém, o investidor que é bem ativo no meio das criptomoedas, né, bem conhecido, ele disse que de fato parece, né, que ele tinha visto provas que confirmariam que de fato aconteceu um hackeamento na carteira. Isso é muito preocupante, isso pode ser um revés até também pra essa empresa que já tinha ali a sua reputação questionada em outros momentos com relação à sua segurança, com relação também à própria fragilidade do dispositivo, né, algumas pessoas criticavam dizer que o dispositivo era muito frágil, que com a queda pequena, então com a leve pancada, poderia ser danificado. É só você observar outras notícias ali com relação a esse tipo de dispositivo, e também com defeitos vindos de fábrica. E pra quem não se lembra, no último dia, 29 de julho, houve um hackeamento da base de dados da Ledger e informações de muitas pessoas, como endereço, né, endereço de CEP, endereço de e-mail também, teriam sido hackeados, mas eles disseram que o acesso às informações ali, né, nas chaves privadas, que dão acesso às criptomoedas, não teriam sido, digamos assim, divulgados, não teriam sido acessados. Então, nesse caso aqui, poderia ser que esse cara teria sofrido um ataque de phishing, né, ele poderia ter recebido um e-mail com o logo oficial, né, com o símbolo oficial da Ledger, com o e-mail oficial da Ledger, foi lá e clicou no link errado e acabou perdendo o seu criptomoedas? Sim, é uma possibilidade. Só que nesse caso aqui, por ser o e-mail oficial da empresa, o cliente não tinha culpa. Mas enfim, como eu falei pra vocês, esse caso ainda tá meio que em alguns desdobramentos, não temos aqui certeza com relação a nada ainda, tá? Esse caso ainda tá também sob investigação. Qualquer tipo de novidade estarei passando pra vocês. Demorou? Portanto, fica ligado aqui no canal. Mas por hoje é só, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, peço novamente que compartilhe e que dê um like. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.